A gente tá aqui, obviamente, pra contar a perspectiva do torcedor do Atlético, a perspectiva de quem cobre o clube em relação ao jogo contra o Danúbio, né? Mas sempre quando a gente vai ter um jogo internacional, eu fico pensando ao contrário. Qual é a perspectiva do torcedor do Danúbio, que tá acostumado a um cenário nacional ali? Então, naturalmente, os times com mais potência que ele enfrenta, Nacional e Penharol, que a gente sabe que são grandiosos os times, mas que estão numa fase péssima. E quando vai enfrentar um time brasileiro como o Atlético? Eu costumo pensar isso nos jogos da Arena da Baixada, né? Porque é uma estrutura muito diferente da realidade do Campeonato Uruguaio. Mas se você for parar pra pensar, é até um jogo que, assim, na casa dos caras, o Atlético entra como o amplo favorito. O que mostra como o Atlético se consolidou internacionalmente. Como mostra que o Atlético, ele é uma equipe que, ele fincou a bandeira dele nas competições internacionais, com os títulos de Sul-Americana, com as campanhas de Libertadores. E, assim, hoje um Danúbio, que também é um time tradicionalíssimo do Uruguai, vai enfrentar a gente com um olhar de respeito, com um olhar... Não vou falar de temor, mas sabendo que tá enfrentando um grande time do futebol sul-americano. É quase aquela música do Jorge Aragão, né? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. A gente quer muito mais, a gente quer alcançar Libertadores, a gente não quer, assim, se pudesse escolher nem disputar mais Sul-Americano. Mas, no final das contas, quando você tem essa percepção e você entende que, depois de um projeto longo, o Atlético, ele já chegou nesse patamar, fica se pensando, né? Aonde pode chegar? Aonde a gente pode ir? Qual é o limite desse projeto Atlético? Enfim, uma viagem aqui que eu queria dividir com vocês. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você fortalecer aqui o nosso trabalho. A gente acabou de bater 26 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, por acompanhar, por apostar, por acreditar no trabalho que eu faço aqui. É análise, a gente não vai pro lado da polêmica, é apuração, a gente não traz fake news aqui. A gente pode até acreditar um colega ou outro, mas sempre tentando trazer a versão do clube. Então, é um trabalho que eu, pelo menos, considero muito sério, né? E ver esse reconhecimento por parte de vocês é muito gratificante. Como vocês sabem, esse quadro aqui é pra gente trazer 10 pontos de vista em relação a Atlético e Danube. Eu tô tentando achar o roteirinho aqui, achei que tava no celular, não tava. Vamos lá, decorar os 10 de cabeça é muito difícil, né? Ponto de número 1. O Atlético tem elenco pra golear o adversário mais difícil do grupo. Eu acho que essa percepção mostra como o Atlético acabou dando sorte nessa primeira fase de Copa Sul-Americana. O Danube é um adversário que hoje cria algum tipo de temor pro Atlético? A gente sabe que a gente tem jogadores de muita qualidade pra entrar e fazer um jogo de domínio, como foi contra a Meliana, como foi contra o Raio Zuliano. Então, assim, é uma perspectiva que traz mais responsabilidade pro Atlético. O Atlético não pode ter qualquer papel ali. O Atlético precisa entrar pra ganhar, saber ser o melhor time. É uma missão considerável. E, assim, tem que se classificar em primeiro, não tem muito mistério. Número 2. A primeira fase da Copa Sul-Americana é o melhor momento pro Kuka fazer os testes no elenco. Porque, cara, é basicamente um amistoso ali, né? A diferença dos times é tão grande. E óbvio que, assim, o Danube pode entrar e pode surpreender o Atlético. Por isso que o nível de competitividade não pode ser baixo. E por isso que eu acho que também é um bom cenário pro Kuka fazer os testes. Mas o nível, a diferença é tão grande que a gente pode pegar jogadores secundários, jogadores reservas do Atlético e oportunizar eles nesse tipo de jogo. Porque, no final das contas, a gente sabe que o nível de competitividade é mais baixo. Número 3. Muitos reservas podem ganhar vaga no time titular. E o jogo contra o Danube é uma possibilidade. É uma possibilidade não. É uma oportunidade pra esses reservas se mostrarem pro técnico Kuka. Então, pô, grande oportunidade pro Zappelli, pro Christian, pro Gamarra, pro Filipinho, pro Mastriani. Todos ali com condição de serem peças titulares. Eu tenho certeza que, assim, os titulares que vão estar no banco ou que não foram nem relacionados, eles estão olhando pra esse jogo também com uma mãozinha no queixo de... E, rapaz, hoje os caras estão rendendo ali. E óbvio, concorrência é saudável, mas concorrência é sempre concorrência, né? Número 4. Matheus Gamarra deve ser titular nesse jogo, tá? E eu quero trazer o seguinte pra vocês. O Gamarra não vai ser exigido suficientemente nesses jogos pra convencer Kuka. Talvez o que tem aqui mais trabalho ali pra convencer o técnico Kuka é o Matheus Gamarra. Ele vai pegar ataques muito fracos. Então, pra ter aquela atuação de gala, não vai ser contra o Danube, não vai ser contra o Zuliano. E não vai ser também contra o Ameliano. O Gamarra vai ter que esperar a chance dele vir no Campeonato Brasileiro. Naturalmente, é o segundo zagueiro ali, é... Segundo não, né? Terceiro zagueiro ali da linhagem. O Thiago Eliano primeiro, o Kaique segundo, o Gamarra o terceiro. Saindo alguém, o Gamarra já tá pronto ali pra assumir um papel muito importante. Mas ele vai precisar convencer o técnico Kuka. Aparentemente, o Kuka tá zero convencido em relação ao Gamarra. Número 5. O Filipinho tem tudo pra ser o volante de pegada que o Atlético tanto deseja. Depois do jogo contra o Inter, a gente bateu muito na tecla, né? Pô, a área do Atlético tá desprotegida, a área do Atlético tá desprotegida. Aí chegou o Gabriel também, que a gente fica numa expectativa. Vai dar resposta? Não vai dar resposta? Mas eu acho que talvez a grande solução pra esse problema seja o Filipinho. Bom nos combates, líder de desarme na última Série B. Jogador de muita, assim, disposição, muito proativo pra tá ajudando sempre ali. Então vejo no Filipinho uma peça que pode ajudar e muito o Atlético, tá? Número 6. Essa é bem auto-explicativa. Jogar sem Fernandinho é um desafio muito grande pro Atlético. De vários jogadores que não viajaram, Fernandinho e Thiago Eliano estão nessa lista. Então, assim, a gente sabe que o Fernandinho é o ritmista. É o cara responsável ali por muita coisa no time do Atlético. Jogar sem esse cara vai ser um grande desafio. Mas volto a dizer sobre um vídeo que a gente fez ontem. O Atlético precisa diminuir a Fernandinho independência aprendendo a jogar sem o Fernandinho. Ou jogar com menos o Fernandinho ali tendo impacto. Número 7. Christian leva mais perigo do que os pontos do Atlético. E eu quero me referir a Julimar e Coelho de hoje, tá? Christian, quando entra contra o Internacional, e eu vi pouca gente reconhecendo isso, ele entra, obriga o Rocher a fazer um milagre e quase faz outro gol que ele chega no segundo pau e só não desvia a bola por um centímetro. O Christian, ele é um meio campista, não consigo chamar ele de volante, mas ele tem essa pisada na área, ele tem essa capacidade de finalização, ele tem esse bom posicionamento. Então, assim, naturalmente vai ajudar o Zappelli na construção de jogadas, mas também é um jogador ali que eu bato na tecla que tem que ser titular, exatamente por isso, por levar muito perigo ao gol adversário. Número 8. O Atlético deveria montar um time a partir de Bruno Zappelli. Quando você tem um talento raro, como o Bruno Zappelli, você não tem que cobrar que o Zappelli corra, ou você não tem que cobrar que o Zappelli recomponha. Você tem que cobrar que o time esteja pronto pra jogar a partida aí. Jogar a partida do seu maestro, jogar a partida do seu maior talento, jogar a partida do seu jogador mais diferente. Se o Atlético conseguir jogar a partida desse grande jogador, eu tenho certeza que ele vai dar resposta. Com passes, com lançamentos, com criatividade, com coelhos fora da cartola. A realidade é que desde que o Zappelli chegou, ele nunca teve um time confortável pro modelo de jogo dele. Ele teve vários times ali, que naturalmente ele se adapta, mas assim, com dois pontas pra agredir espaço, ou pelo menos com meia e com lateral pra atacar espaço e tudo mais, sendo esse meia principal, o Zappelli ainda não teve. E eu tenho certeza que quando ele tiver, o retorno vai ser quase que imediato. Número 9, Canobio em campo hoje faz muita diferença a favor do Atlético. É aquele jogador de impacto, é aquele jogador que não faz diferença só na parte anímica, é aquele jogador que faz diferença em questão de chances criadas, de gol, de assistência. Hoje o Canobio conseguiu ser uma peça ali pro Atlético de um impacto muito grande, de fazer realmente a diferença, de desequilibrar de verdade a favor do Atlético. Então assim, no jogo que a gente vai ter a maioria reserva, eu acho que ter o Canobio é muito importante. Muito, muito, muito importante. Sabe? Eu acho que ele ameniza as ausências, mantém o nível competitivo alto, e ainda a gente tem a boa fase do Canobio ao nosso favor. Número 10, o Atlético precisa fazer a bola chegar até o Maestrani. O último jogo que o Maestrani jogou, nenhuma bola chegou até ele. Então assim, Maestrani não é o atacante que vai pegar a bola e vai criar a chance do nada. Maestrani precisa que todo o processo aconteça pra ele finalizar direitinho. É basicamente isso. Ansioso pro jogo, ansioso pra gente se encontrar na live. Espero vocês a partir ali de 4 horas. Deixa o like, se inscreve no canal. E vambora! Tamo junto, heróis! Tchau, 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 tchau.